Questão de concurso público FGV sobre regência. Assinale a opção em que o verbo preferir apresenta uma construção adequada. Eu até destaquei aqui o verbo preferir. É óbvio que todo concurseiro sabe o quanto esse verbo se faz presente nas questões de regência em concursos públicos. E é bom entender que o verbo preferir, ele é transitivo, direto e indireto. O que eu prefiro é o objeto direto. O que eu refuto é o objeto indireto. E o objeto indireto sempre será regido pela preposição A. Então, não tem essa de usar do Q. E aí, a gente já vai eliminando, ó. Já eliminei três alternativas aqui. Outra coisa, quem prefere, prefere. Não precisa dizer mais. Eu prefiro mais. Já vou eliminando. Ou eu prefiro antes. Ou eu prefiro mais. Não. Gabarito letra D, prefiro cinema a teatro. E aí, a gente já vai eliminando. Eu prefiro. Pois é. E aí, a gente já vai eliminando.